Hey, 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 everybody! Welcome to Fostering Língua One More Time! Hoje eu quero mostrar para vocês uma das formas mais simples de se ganhar vocabulário. Eu vou fazer com exemplo na língua que eu estou aumentando o meu vocabulário, que é o francês. Mas essa dica serve para qualquer língua que você estiver fazendo. O inglês, que é sempre mais pedido aqui do meu canal, lógico, e qualquer outra língua que você estiver fazendo. O que consiste nessa técnica? É uma técnica que eu já usei, inclusive, para o inglês antigamente. Não é um merchan, mas eu vou no site do estantevirtual.com e eu busco um livro no sebo. Eu literalmente vou lá, coloco por idioma, coloco o idioma que eu quero. Você vai colocar o inglês ou o outro, eu coloquei o francês. Peguei um dos livros que tinha barato lá. E o livro chegou para mim hoje. Este é o livro. Toi et moi à jamais. É o nome do livro. Não conheço a autora. Eu sei que é um livro romance, ok? Tranquilo. Mas o importante para mim é um livro barato e escrito em francês. Então, qual é o modelo que você vai fazer? Você vai precisar de um lápis e do livro. Como é que você vai fazer, então, para conseguir vocabulário? Você vai pegar o seu livro e vai abrir. Aqui está o primeiro capítulo. Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro capítulo. O que eu vou fazer? Vou ler o livro e quando tiver palavras que eu não conheço, eu vou marcá-las. Vamos dar uma olhada aqui. Quê? Ele havia laissé um mensagem inaudible sobre o respondeiro para prevenir que ele arrivava pela ferie de l'après-midi. C'était tudo, ele. Ele não podia precisar se ele prenait se ele de 13h ou de 15h ou de 15h ou de 15h. Ele estava lá, desde a 21h, para ter de ver o pano. Isso é. Hum. Talvez eu não sei o que significa pano. E é isso. Essa palavra aqui? Eu vou procurar no dicionário depois. E é isso. Marco as palavras. Leio. Uma. Duas. Três páginas. Fecho o livro. Procuro a palavra. Pano. Que é a palavra que eu procurei. Vou no Google. Procuro a palavra. E daqui a... Dois dias? Cinco dias? A próxima vez que eu for pegar o livro, eu vou voltar a ler o próprio texto que eu tenho. Vou relei-lo. E já vou saber que eu tenho mais conhecimento do que eu tinha antes. Esse é o tipo mais eficaz de se conhecer vocabulário. Ou seja, você quer aprender mais vocabulário? Você quer aprender mais palavras em inglês? Você precisa ter um reading. Precisa fazer um pequeno reading, nem que seja desse tipo aqui. E é isso. Com o reading maior, o resto das outras habilidades vão crescer. Não adianta nada eu praticar só a fala e não tiver reading nenhum, que eu vou fazer falas básicas muito simples. Eu preciso de volume. Eu preciso de arcabouço de vocabulário para conseguir ter uma fala melhor, para conseguir entender melhor e também para escrever melhor. Então, reading é a base. E quanto mais eu tenho, melhor. Perfeito? Então, façam isso para aumentar o seu vocabulário, como eu acabei de demonstrar. Vai no estante virtual. Eu comprei esse livro aqui por R$6,00 mais o frete. Provavelmente deu R$12,00. E é assim que você faz para aumentar o seu vocabulário. Até mais. E até a próxima vez.